Mágoa e castigo, o caso do milionário que puniu netas com herança de 315 reais. Com uma herança milionária, um militar aposentado britânico deixou uma parcela muito pequena como punição às suas netas, que não o visitavam quando ele estava doente. Frederick Ward SNR morreu em 2020 aos 91 anos. Sua herança foi dividida entre dois dos seus três filhos, Terry Ward e Susan Weed City. Cinco netas, filhas de Fred Jr., receberam apenas uma quantia irrisória. Cada uma delas obteve 50 libras esterlinas, equivalente a 315 reais na cotação atual, em um envelope. A fortuna do soldado aposentado é avaliada em 500 mil libras esterlinas, 3,15 milhões de reais na cotação atual. Insatisfeitas com a quantia, as netas entraram com uma ação, argumentando que os tios influenciaram indevidamente o avô em seu testamento. Em decisão recente, o juiz James Briggel afirmou que o testamento é completamente racional devido ao avô estar decepcionado com as netas, com quem teve contato muito limitado nos últimos anos de vida. Elas alegam que não visitavam o avô no hospital, pois não eram informadas e devido à frequência com que ele esteve internado. Além disso, as irmãs só fizeram visitas muito esporádicas ao avô. O avô preparou seu testamento em 2018, dois anos antes de sua morte. O magistrado rejeitou a acusação das netas de que os tios influenciaram a decisão e de que o avô, ao escrever o testamento, estava incapacitado.